E aí E aí E aí E aí Bora mano Stranger of Paradise Final Fantasy Neo Cry mano que loucura né gente finalmente vamos jogar isso aqui porque da outra vez a demo simplesmente não funcionava né mano então jogo não final fantasy estilo Neo aí gente não será que tem português mano não tem né velho olha e rapaz e vamos embora né menuzinho lembra um pouquinho final fantasy 15 né e vamos embora gente eu acho que o jogo final vai ter português né E aí E aí e para quem não sabe galera isso aqui é tipo seria um final fantasy sou os like né não tem nada para a gente mexer aqui não né E aí o cara vamos matar o calço E aí tem aí só os like com o seletor de dificuldade ó Ah tá sei lá li tudo já mentira nem li Nossa que feio caralho essa nossa aí enfim vamos ver vamos ver a parte tutorial é mas a ai caralho a team ninja nunca foi uma fazer gráficos poder elástico né mano a não ser o Dead Alive que sempre teve um gráfico bem top para época assim né mas que a ambientação tem uma situação esquisita né e aqui tem um aí dois ó nossa mas que gráfico ruimzinho né E aí eu Adelé sim mano E aí E aí Ali tudo já, gente Ó Valeu, The Last, pela raid, mano Ué, mas já, The Last? O The Last jogou isso aqui, né? Não, peraí Cadê que a gente transforma o bicho naquela pedra? Eita, não, isso Meu life, velho Nossa, tira mó pouquinho esse negocinho Que quer que eu use aqui? Ah, tá no final É no final, gente Beleza Não lê os bagulho, né, mano? Aí fica difícil Nossa, o gráfico tá horroroso, né? Horroroso Sei lá Vambora O que? Ah, tá Usar na hora que vai atacar Não, amigo, vai Peraí, gente Quando ele ataca Ih, caralho Aí, bom Passamos Ai, ai Rapaz, mas não sei não Esse joguinho aqui, gente Ah, isso aqui cura Rapaz Nossa, como tá feio, mano Sério Muito feio Muito feio Não sei Oh, caralho Vai Joga Ó, tem que acertar ele, mano Ah, tá Já foi Ah, bota a opção Priorizar a resolução FPS Tá a mesma coisa? Tá Vou tentar Ih Voltar pro menu, velho Tá bom Bora Poderzinho Poderzinho É, o gameplay pode ser que esteja legal, né? Que é o que no final importa, mas... Bom, jogo de nova geração Gráfico feio desse Vamos ver quando o jogo sair de fato, né? Mas... Por enquanto, cara Olha o cabelo Poderzinho Muito feio, tá ligado Tá mais feio que o Nioh, cara Né? É estranho que tá mais feio que o Nioh, né? O Nioh de PS4 Tá ligado É, esse aqui é feito pela Team Ninja, né? Em parceria com a Square, né? Mas... Nossa, cara Bom Vamos ver, né? Vamos ver O gameplay Aparentemente Parece legalzinho Vamos ver Nossa Tá, lembrando que é uma D Eu acho que o jogo Sei lá quando vai sair, né? Ano que vem, só? Pegamos no caos? Ó o Brompton de cabelo rosa ali, né? Eu acho que podia deixar em inglês mesmo, né? O cara é tudo acidental aí, tá? Tá Templo do... Do... Do caos Que é a bonfire? Ah, tá É Recupera aqui o... MP e o HP Deixa eu ver aqui, gente Se eu posso... Opa Trocar aqui o modo resolution Não, ela tem que sair pro menu mesmo, né? Cara, eu vou deixar assim mesmo, né? Aqui já parece que tá mais bonitinho, tá, né? Eu acho que escrevo aqui também, né? Compontarou em essa genérico eu não imagino brau é o gameplay cara o gameplay ta legalzinho ta ligado vamo ver ah pior que essa parte aqui já não ta feio mas não ta tanto né os outros aqui não fazem nada não o prompto cabelo rosa ta paradão ali o ted valeu ai mano pelo rosto também é nois a galera tudo fechando live cedo hoje oi light deixa eu ver aqui opa ah vai da pra gente botar e escolher esse skillzinho aqui ok ah onde que eu vejo o armadura talvez seja aqui mesmo ah roupinha daora vei mas não gostei ai o maluco tem cara de genérico e nome de genérico ai o maluco tem ai ai a 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 e a a a e a o 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 eita soltei a bolinha de fogo sem querer bosta era a única que eu tinha vai ai 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 enfim deixa eu ver aqui gente meu negócio hum se eu entendi não vai aumentar a nossa força mais ainda pô isso aqui seria bom né pra aumentar a estamina ia é bom que recupera hp né isso aqui mas isso aqui é um combi top ó vai né opa ah precisa de dois pontos de job né mano só tem um vamos ver aqui pegar um cara será que isso aqui vai ser que ninhos o cara vai ficar dando equipamento em cima de equipamento o tempo todo o bagulho louco e e você pega um já logo em seguida pega outro e e e e e isso aqui aumenta aumenta e aumenta a magia o ataque mágico mas né e e só que aumenta defesa mágica e é mais bonito mas eu vou ficar com isso mesmo é muito mais bonitão mas opa essa calça aqui tá top só falta pegar uma botinha né bom vambora gente eu não tenho mais poção velho e eu tinha que usar no cara ali né nem precisava eu acho só esperar mas não vi e 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 o opa poção e e e e e nada para trocar as armas com triânglo faz sentido Eita Bazinga? Não, Blizzga Ô, louco Da hora que eu tô gastando minhas barrinhas ali Mas foi interessante, hein, gente Interessante Hum Hum Será que dá pra recuperar aqui? Tá Ah, interessante, hein, gente Pera aí Vou colocar um bagulho de magia ali, velho Ah, não, ele tem a própria A própria árvore aqui, né, velho De mago Hum Interessante, né Será que dá pra apagar? Ah, lá, sou muito inteligente Hum, dá pra mudar no bagulho Valeu, Radin Tamo junto, mano Ah, dá pra gente carregar aqui, né, mano Ó, mano, queria mirar nele aqui, ó Caralho, gente, tô pegando fogo Ah, mas quero virar lá nele, o bicho Talvez tenha que colocar o foco nele Ah, caralho, não Nossa, tomei um dano muito violento Muito violento É meio fora de mão aqui pra usar o treco, hein Tá aqui, tipo, só pra bater e ficar com a propriedade de água Acho que sim, né Eita, o Kakutoa aqui, velho Nossa, ele vem Nossa, conseguimos derrotar a Rafa aqui Não sei quanto tempo tem essa demo, não, mas Sei que eu tô só o pó É, tô vendo que o jogo vai ser tipo neon mesmo Pra dar armadura, arma, hein Puta que pariu Porque lá que é um monte de equipamento, mano Você tem que ficar toda hora parando aqui pra ver aqui, tá, né Ô, caralho, tô lendo legal Aqui depois eu fico na dúvida Ó, esse aqui já Nossa Aqui, ó, já douradinho Olha como já aumentou ali, ó Aí sim Ah, e tem 6% de Ah, esse aqui tem negócio de afinidade com a classe Ui, ó Ah, tá Que cada Cada coisa pode ter mais afinidade com algum tipo de Job, né Entendi Eita, esse aqui é um 7 já, velho Aqui vai recuperando o HP É, MP Isso Aqui é um É um conjuntinho Eita Gostoso Bom Ai, ai, ai Deixa eu colocar esse aqui então, mano Esse aqui eu achei bem interessante, mano Só que aí já atira aqui, né Também Tem que ver se vale a pena de fato, né Tá, gente Só que eu não entendi o bagulho do R1, R1, R2 Depois É, depois que solta o treco, é isso? Cadê? Vamos ver Eu não sei, velho Entendi, mano Tem que equipar a habilidade Então, eu tentei equipar aqui Deixa eu ver Será que eu tava indo em um ganhado? Ué Agora vai ter uma Não, mas esse aqui é outra coisa Cadê? Deixa eu trocar pro O outro Então Não é esse aqui, né, velho Ah Aqui em combo? Será que é aqui? Ah Tá Eu acho que é aqui, né Mas aí ele Mas aí ele solta Aquele outro lá, velho Que golpezinho lá Não dá pra atirar Nossa, nem vi que aqui dava pra clicar, velho Segurar, mano Ah, tá aqui Tá, entendi Entendi Esse aqui Tá Esse aqui é o que eu tô, né, mano Deixa eu ver Tá, acho que eu entendi, mano Ah Agora sim Valeu, Adelice Mano Tava procurando aqui Mas eu nem parecia que Aqui era Alguém clicável, tá ligado Ah Gasta MP, velho MP não é muito pica, não Whatever Por favor, né, mano Tá Agora sim O pastor iluminou nosso caminho Que nem no Nioh Que 5 esqueceu de botar a habilidade Pior que lá é assim mesmo, né Ah, é Tem que ir trocando os combinhos Ah, agora não tô precisando fazer o bagulho Ah, tô sem MP, velho E aí testando o bagulho Gastou tudo Passa demais Ah, ele vai trocando ali, ó Conforme eu vou fazendo o bagulho Tá vendo ali embaixo, ó Do R2 Apertar um aqui Aí aparece lá, ó Vai fazer duas vezes, ó Aí já vai o Piss 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 Da hora Nossa, mas o jogo é muito feio, né Você jogou o modo performance ou resolução, Adeles? Ah, mas agora mudando os combinhos aqui Até que ficou interessante, hein Caralho Tô sem MP, né, velho Eu vou morrer Caralho, gente Quanto bicho Tá, isso aqui reforça a minha defesa, né Caralho Paraca Você MP, velho Caralho Nossa, é bem melhor mesmo, né Olha o tanto de coisa aqui, velho Meu Deus do céu É uma das características principais do Neo Porque a galera gosta de ficar farmando muito, muito, muito equipamento Pra fazer as builds doida lá Mas, sei lá, velho Eu não gosto muito Quando é Um monte de equipamento assim Você nem Tem hora que você já nem presta mais atenção, tá ligado? Spirit é ok, velho Mas isso aqui só precisa de um Uia Diminui 10% o dano recebido Top Mas acho que eu vou colocar esse aqui, ó Que recupera um pouquinho de HP, hein, mano Tentar chegar nele Vamos ver Deu, ó Top demais Tá Deixa eu ver onde que é, mano A gente trocou de classe, né Basicamente More cliente More cliente Hummm Os efeitos são Os efeitos são sonoros tão altos Os efeitos E Tá, posso baixar assim, mano Mas eu tô falando meio baixo mesmo, né Também Baixar aqui, ó Aqui tá bom, né Os efeitos sonoros Só que aí eu tenho que trocar Colocar os Caralho, velho O bagulho tudo de novo lá, né Caralho, mano Que bicho vagabundo Lobinho alfa Ai, caralho Tô tomando um pau do bicho aqui, mano Pelo amor de Deus Cara, MP aqui nesse jogo Tô vendo que é um problema, né Porque eu até queria tentar soltar magia nele Sai, sai Faltou uma unha, velho Pelo amor de Deus Só que eu não consegui há tempo Carregar o Bagulho pra reforçar Eu não sei, cara Se esse water aqui Top, hein, mano Porque ele tá na level 1, né, velho Só que ele tem mais HP, né Só que menos força Menos stamina Menos ataque Não, quer dizer Ô, tem tudo fodido aqui, mano É, eu queria atacar magia, né Também, né Mas Bicho Sapeca, velho Quer dizer Nunca tem stamina Nessa porcaria Stamina não, né O MP Olha É que diminui tudo, gente Só que é mais da hora Ai, ai, ai Ah, tem uma botinha aqui, ó Pô, eu nem vi, né Os bagulho novo que eu peguei É, mas a magia é foda Fica paradão aqui Pá, tá ligado Ó, nem pegou no bicho, tá A execução é a mesma coisa Dependendo da classe Vai explodir Nossa, velho Meu life Deixa eu voltar aqui Os bichos voltam Só pra saber Ahn Deixa eu ver um negócio aqui, gente Ah, tá Tá no avançado ali, ó Que eu liberei esse Ah, ele tem a própria árvore Árvore aqui, ó Entendi Hum Pera aí, então, gente Deixa eu ver aqui O que que eu ia ver, né Hum, isso aqui é mais pro oil lá, ó Agora eu tô com essa espadinha aqui É do outro bagulho Vou voltar pro outro job aqui Por enquanto, gente Tá no esquema aqui Ou a gente testa mais É, eles voltam Mas eu não preciso ir ali mesmo Eu vim aqui, ó Vim aqui Vim aqui Jack Vim aqui Vim aqui Vim aqui Esses aí, cara Vamos agassar Tá, agora tá Já tá vindo o outro lá, né, mano Eu acabei indo muito pra frente Porcaria Ô, caralho Opa Caralho Caralho Bicho forte da pô Não, velho Era pra eu ter curado, mano Era pra eu ter curado, né, gente Aqui ia dar um combinho nele, velho Mas uma coisa que eu tô achando estranha, cara Nesse jogo É que parece que não Não tem aquela sensação Que você tá acertando Os bichos, né, velho É, tipo, meio Sei lá, velho Nem parece que tá batendo Com uma puta espada pesada No bicho, tá ligado Parece que o bicho não sente nada, mano Tá ligado Tentar não avançar tanto 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 o MP mas nem pega né velho Nossa senhora velho mas esse bicho batido mais vem cá velho o caralho pode câmera velho tô marcado um foi lá no outro nada a ver caralho velho nossa nossa meu Deus câmera socorro gente nossa câmera travada no bicho é bem ruim mano que o bicho vai se mexendo para os lados fica todo perdido velho E aí 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 é outra graça e é me tá defesinha e agora ele vai precisar e aí o easy easy pegar um martelão aí E aí e aí e aí a gente e o ver mano o que que a gente bota e tá liberei o bagulho ali 많이 Esse aqui é o combo topzera, né? Nossa, esse vai ser muito legal. Vou desbloquear esse aqui. Agora, aí tem que vir aqui e colocar, né? Nossa, tem um que é com L1? What? Nossa, 200 de MP, gente. Eu vi aqui, bota senha. Pegamos aqui, bota senha, bota senha. O agulho tá tudo mais pra magia ali, tá ligado? Só que eu quase nem tô usando. Ué, não teve... Ah, tá. Essa classe aqui. Ah! Achei que era o martelão, velho. Ah, que pôr lá no made, né? Puta merda, viu? Achei que ele ia só trocar ali só pra gente poder... Tá ligado? Só pra poder equipar o negócio? Não, ficou dois meiges, tá ligado? Meu Deus do céu, viu? Não faz nem sentido. Tem que trocar ali a classe em cima pra depois trocar a arma embaixo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pera aí. Tem um chapéuzinho novo, nem vi. Tá, cueca aqui vai ser maneira, né? Ah, deu pra equipar? É, não tá com o bagulho... Nossa, era só uma parte, só. Não era tipo o set que nem o outro, né, velho? Cara, mas... Acho que eu li em algum lugar que o jogo tá embaçado foi uma escolha... De design mesmo. Tá vendo que é meio embaçado o jogo, gente? Caralho, mano. Mas escolha meio merda, né não? Uma lança. O que vocês acharam, galera? Que eles falaram que é de propósito. Não sei não, viu? É só pra... Dar migué isso aí. Isso aqui só serve com... Com warrior, será? Pera aí. Eu também achei que é desculpinha, velho. Ah, não. Tem a classe Lancer mesmo. Mas dá pra usar no warrior, né? Caralho, a lança é da hora, velho. Pera aí. Mas dá pra escolher a classe... Lancer, então? Lancer Evolution. Então são várias classes que dá pra gente ir escolhendo, né? Entendi nada. Não é nóis. Ah, o Babylon Falls que é pra deixar... É, acho que é, mano. Não? É? Não. Não sei, cara. Só sei que esse aqui tá todo embaçado, ó. Tá vendo? É, o Babylon Falls é da Scratch também, né? E eu caí e tomei mal dano aqui. Eu não sei onde tem que ir. Não, graça esse jogo que tá bem bosta, velho. Bem bosta. Não sei, ó. Tá mais feio que o Nioh, cara. E eu caí no mesmo lugar. Mano, eu sou muito gênio, né, cara? Caralho. Bando de Zé gráfico. Cara. Agora tem que tá, pelo menos, visualmente decente, né, velho. Tá mais feio que o jogo anterior deles pra PS4, tá ligado? E é Final Fantasy, né, cara? Por mais que não seja a Square mesmo que tá fazendo. Final Fantasy sempre foi conhecido por ter um gráfico... Ficou... Podão pra caralho, né, mano? Aí fica meio decepcionante. Não é verdade? Quando eu falava Final Fantasy, você já pensava, caralho, mano. Vamos ver como tá o gráfico desse agora. Cara, pra onde eu tenho que ir aqui nessa merda? Pera aí. É pra cá mesmo, né, mas... Foda que esse cenário aqui não ajuda muito, né, por causa da cor também. Vai ficar difícil. Uma escadinha ali é uma impressão minha. Tem. É, pior que eu não tô achando interessante também não esse jogo, cara. Tem umas coisinhas legais aqui e outras ali, mas... Sei lá, velho. Tipo... Parece bem genérico, tá ligado? Bem genérico. Eita! Ele joga a lança, é isso? Ô, louco. Ah, o jogo tem umas paradas legais, tá ligado? Só que... Sei lá, tá ligado? Sei lá. Ah, os pontos de cada classe... Conta individualmente. Ah, isso é legal, velho. Ah, dá pinto só... Pera. Ah... Cara, acho que esse aqui pode ser legal pra caralho, hein, deixa eu ver. Deixa eu mexer nesse negócio aqui, que eu acho que eu não saquei muito ela no começo. Então eu vou trocar a botinha aqui. Que é pra outra classe que eu não tô usando, né? Mas tudo bem. Pera aí que eu... Acho que eu não fiz um negócio bem legal aqui, mano. Ah, dá pra fazer um bagulho de combo. É o Black Magic. Tá. Isso aqui pode ser bem legal, mano. Cadê a bonfire que a gente tinha visto aqui, mano? Uhum. Ó, tipo... Ah, já dá pra gente soltar a magia direto, mano. Não tinha percebido isso. Tá legal. Os docaneses não tão funcionando? Ué. Não? Mais alguém com problema aí, gente? Ai, caralho. Esse aqui solta o... Que tava selecionado previamente. Cara, isso é legal, mano. Um men encergado. Obrigado, mano. Tamo junto aí, velho. Um dia aí, final de semana, conseguir acompanhar nós aí. É top. Ah, mano. Esse aqui eu achei legal, hein, gente? Uia. Valeu, Leão. Ah, agora esse de mago aqui ficou bem mais legal. Obrigado pelo Exubi, velho. Ó, o JV. Obrigado por estar seguindo o canal aí. Seja bem-vindo. Ai, ai, ai. Ai, desgraça. Caralho. O bicho tacou fogo pra tudo quanto é canto aqui. Ô, bosta. Cara, gostei desse aqui, hein, mano. Da magia. Agora ficou mais interessante, tá? Cara, o gameplay, ele é legal, mano. Tá ligado? Acho que o que pode salvar esse jogo é o gameplay mesmo, tá ligado? Vocês estão ligando, né? Que o gameplay do Nioh é maravilhoso, né? Então, acho que... Tá ligado? Tem umas ideias legais aqui, mano. Ai, caralho. De resto, eu não sei, né? A história, talvez. Mas os personagens... Nossa, genérico até desenchega, né? Mas... Parece os bonecos que eu faço quando eu tô com preguiça de... Fazer um, tá, né? Ai, caralho. Foda que eu tô tacando... Eee, caralho. Hum... Não sei se eu entendi, não. Me ajuda aqui, velho. Eu tava parado, velho. Não consegui fazer nada. Voltou a funcionar? Sim. Hum, hum. É, esse jogo aqui, acho que soltaram essa demo mesmo, sei lá, mano. Pra, tipo, a galera ir dando feedback mesmo, né? Que... Por que que tá falando, Popo? Que eu tô vendo que você falando isso aí. Eu não tô sacando a zoeira, não. Eu tô achando melhor até nem saber, né? Cara, esses bichos de fogo são chatinhos, hein? Caralho, não quero soltar... Ah, é porque o gelo tá selecionado aqui, mano. Mas era pra tal de água, velho. Aê, JV, se lascou, hein? Ó, tem de preda. De ventinho, gelinho. Ah, não queria ter soltado não, mas tudo bem. Ó, já tava 11 minutos seguindo e já virou mod, caralho. É um prodígio. É, o gameplay, cara, conforme a gente tá avançando aqui, tá ficando cada vez mais legal, tá ligado? Só que... Só isso, por enquanto, né? Ué? Por que que eu... Ah, não tava aí. Deixa eu ver o videozinho disso aqui. Ué? Só que assim, mano, um negócio aqui, ó. Você tá vendo? Já tá um monte de bagulho aqui. Nossa, eu entrei em alguma coisa que eu nem sei aqui. Preset. Cara, vai ser meio confuso, né? Ah, dá pra usar escudo. Dá pra usar escudo com isso aqui, velho. Coloca esse aqui, ó. Dá mais dano. Ó, gente. O que vocês não falaram antes? Olha, isso aqui dá mais dano com gelinho. Olha, isso aqui dá... Resistência a fogo, velho. Vou colocar porque tá foda. Cara, quando a gente troca de... 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 De skill, de job, troca... A roupa. Ah, um pode ser. Ué? Sério, mano? Pera aí, gente. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Por exemplo. Caralho, tio. Não troca só... Mano, não troca tudo, velho. Caralho, mano. Como assim? O cara invoca as roupas aqui, velho. É isso aí. Eita. Então, pô. Dá pra fazer uns... Nossa, cada... Nossa, velho. Mó rolê, né, cara? Tem que ficar setando set pra cada... Cada... Job que a gente tem e... Mano, dropa muita coisa, né, velho? Dropa muita... Nossa, é mó tipo... Meia hora só mexendo... Nos negócios aqui, tá ligado? Aí tem que vir aqui também, setar... O negócio... Tipo... Caralho, velho. Mó rolê, né, velho? É, então... É aquele negócio de Nyon, né? Tem que ficar fazendo 30 horas aqui só olhando o build, tá? Acho que o único que é pra todos é isso aqui, né? Ah, acho que vai ser assim mesmo o jogo. É tipo isso mesmo. Caralho, velho. Nossa, até preguiça, velho. Tem que setar um por um. Pra cada... Pra cada arma aqui, é um bagulho diferente, tá? Aí, ó. Nossa, muito gameplay do Nyon agora. Pra galera que eu acho de montar build, isso aqui vai ser uma delícia. Nossa, eu morri. Nem vi meu life. Caralho, velho. Nem tinha um no life aqui, tá? Só que... Uma coisa que eu tava vendo. Alguma coisa que eu fiz aqui diminuiu muito. Alguma coisa que eu troquei diminuiu muito. O meu... Meu MP, velho. Será que eu tinha que dar tanto MP ainda? Eu... 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 Isso aí, só sei que diminuiu pra caralho. Enfim. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tomei ainda, velho. Eita, valeu o game, filhinho. Tamo junto aí, mano. Nossa senhora. Obrigado pela raid, mano. Chegou bem na hora que eu tô tomando um pau aqui. Eita, vamos lá. Tá, beleza, mano. Galera que tá chegando aí, tamo jogando aqui a demo do... Final Fantasy, pelo incrível que pareça. Tamo jogando a demo do Final Fantasy, feito pela Team Ninja, mesmo do Nyo. Aí virou tipo um Souls... Final Souls... Nyo Gai de novo. Trai. Oi, cara. Tamo entendendo aqui ainda o jogo, tá ligado? Muito doido. Tem várias mecânicas, tá ligado? Tô vendo aqui, né? Uma coisa que eu tava esquecendo de usar é isso aqui, né? Beleza. Quebrar esse ninho lixo aqui? Vambora. Aqui a gente já vai embora, né? Mas vamos dar uma olhada ali, que os caras estão enfrentando 30 malucos ali de fogo, velho. Ah, meu MP agora tá um pouquinho... Nossa senhora, mas tem muito bicho ali, velho. Esses bichos de fogo são muito chatos. Acho que eu nem vou ali, mano, na moral. Ai, caralho. Acho que eu tô deixando de usar alguma mecânica muito importante do jogo aqui. E é nóis. Então, isso aqui, ó. Esse counterzinho mal menos aqui. Ah, vou deixar os caras com aquelas bolas de fogo lá, mano. Na moral, bola de fogo muito chato. Bom, beleza. Ah, a gente basicamente só deu uma volta, né? Ai, ai. Top demais. Tem um lightning, lightnings. Ah, não. Acho que vou por esse caminho aqui, ó. Vai liberar um outro job. O Black Mage. A gente colocou cair pra ver, né? Qual que é? Deixa eu ver aqui, ó. Avançado 2. É basicamente muito de segurar a magia, né, mano? Pra atacar coisa mais forte. Não sei se eu curti, não. Tem um do Warrior. O Swordsman aqui a gente não ganha mais nada, né? Vamos ver o que que esse aqui faz, né? Interessante, velho. Caralho. Dragoon. Nossa, esse aqui é aquele golpe do... Final Fantasy XIV? Tá, beleza. Ai, tem presets, né, mano? Aqui, ó. Que já dá pra fazer, deixar no esquema, né? Não, não. Ah, se fosse comprar esse jogo, quanto que eu... Não sei, cara. Demon, né, mano? Sei lá. Vai ter ajudado aí. Ai, mano. Tinha que ser esses bichos, né, velho? Puta que pariu. Opa. Pode que nem gastar MP de besteira pra trocar aqui o bagulho. Será que tem algum jeito de trocar? Mais fácil, velho. Pra deixar a aguinha ali? Nossa, não ficou nada, velho. Caralho, mano. Os bichos de fogo são muito chatos, velho. Ah. Eu vou embora, mano. Na moral, vamos ver. Eu quero ver até onde a demo vai. Tá perdendo... Ah, não. Mano, eu voltei aqui, velho. Pra onde que eu vou, então, velho? Tá dando volta, tá aí, ó. Abriu uma porta aqui que dá no mesmo lugar. Pera aí, então. Será que era lá onde estavam os bichos de fogo, mano? Caralho, o tacomba do Goblin tá ali. Tá, a gente veio aqui. Aproveitar e eu quebrar esse treco aqui que eu não quebrei. Não sei se a gente ganhou alguma coisa, mas eu vi eles quebrando também, né? É, aqui, pá. Ah, acho que tem uma portinha pro... Lá, não. Aqui, basicamente, só estamos voltando, né? Ué, onde que vai aqui, então? Esse jogo é um Dark Souls no universo de Final Fantasy, né? Bom, é um Souls-like, né? Mas... É feito pela mesma empresa lá, desenvolvedora do Nioh. Ele tá mais parecido pra Nioh com o Devil May Cry e misturar com o Final Fantasy, tá? Só que em Final Fantasy aqui, tá mais um nome só, tá ali, ó. Cara, tem algum outro lugar pra gente ir aqui, mano? Eu tinha descido... Qual que era? Onde que eu tinha descido a escadinha, né? Tinha um outro... É, da Team Ninja, esse jogo aqui. Cadê? Tinha uma... Eu fui pra escadinha lá. Ainda nem lembro. Aqui, aquela parte que a gente enfrentou aqueles bichão lá. Tá lembrando Final Fantasy V por causa dos Job? Ah, eu não sei, eu não joguei. Tá bom, Fai, gente. Eu não lembro onde que eu fui na escadinha. Acho que pra lá tinha um outro caminho, não tinha? Ou eu tô maluco? Eu fui perdido. A gente vai voltar pra aquela parte. Só tamo dando volta, né? Tem algum outro caminho que eu não vi, velho. Eita! Eita! Bom, acho que tá bom, né, gente? Deu pra ver um pouquinho da demo aí? Caralho. Deu pra ver um pouquinho da demo, né, gente? Só que, sei lá, velho. Eu não empolguei não, mano. Empolguei não, velho. Sei lá. Não empolguei não, velho. Estranho. Mano, esse jogo tem... Mostrou alguma estimativa de data? 2022? Alguma coisa assim? Sei lá, velho. Nem gostei não, mano. Se for pra melhorar, vai ter que melhorar bastante, velho. Porque tá bem genérico, velho. Bem genérico, mano. Apesar de ter um gameplay... Só que aí o gameplay tem 300 classes ali, pelo que eu tô vendo. Tá, é? Cada classe com set de armaduras... E combos diferentes, tá? Vai ter que ter... Paciência, hein? Pra testar tudo, assim... É bom que o jogo dura mais, mas... Na hora ali, começa a dropar um monte de armadura... Pra classe diferente... E ter mais afinidade com classe aqui, classe lá... Tá ligado? Tipo, sei lá, velho. Passado. É isso aí. Mas jogador de Final Fantasy ama esse tipo de coisa. Não, mas isso aqui é um action, né, velho. O bagulho pra ser mais pá, né, mano. Pá pum, mas tá... Mais pro Nioh, né? Que você dropa 500 peças de armadura por inimigo, tá ligado? Aí é foda, tá ligado? Tchau, 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 tchau.